Quero no sol me queimar No teu corpo viajar Quero no sol me queimar No teu corpo viajar Quando despertar a luz da manhã E dourar meu coração Vou sentir na pele arder o calor Feito o fogo da paixão Oh, oh, oh Quero no sol me queimar Oh, oh, oh No teu corpo viajar Vou te amar na praia em pleno verão No teu corpo me enroscar Vou brincar na areia até te cansar E depois correr pro mar Minha vida Minha vida Oh, 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 oh Quero no sol me queimar Oh, oh, oh No teu corpo viajar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Quero no sol me queimar Oh, oh, oh No teu corpo viajar No teu corpo viajar Quando despertar a luz da manhã E adorar meu coração E adorar meu coração Vou sentir na pele arder o calor Vendo o fogo da paixão Minha vida Minha vida Vida, vida Ser feliz É sempre estar com você Sem ver o tempo passar Minha vida Vida, vida Vida, vida Ser feliz Ser feliz É ver a noite correr E com você clarear Oh, oh, oh Quero no sol me queimar Oh, oh, oh No teu corpo viajar Oh, oh, oh Quero no sol me queimar Oh, oh, oh No teu corpo viajar Oh, oh, oh Quero no sol me queimar Oh, oh, oh